A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 1 a 8. Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso os fariseus disseram-lhe, olha os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o filho do homem é senhor do sábado. Quando o pai e uma mãe não permitem que o filho saia sozinho, porque é criança, é pequeno, existem as inseguranças, quer dizer que está querendo mal ao filho? Não. Depois, quando ele cresce, adquire o sentido de autonomia e seria até problemático que uma pessoa passasse o dia inteiro com medo de sair de casa, com medo de se encontrar com as pessoas. A lei criada pela família, a norma interna para o filho pequeno, é para o bem. No entanto, existem outras realidades que se tornam maiores. A liberdade, a capacidade de decidir na vida, o discernimento, o que é melhor fazer. A lei do sábado para os judeus era muito rigorosa, tão rigorosa que acabava não sendo cumprida. Para nós é o domingo, o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Jesus. É o dia do Senhor, é o dia da própria humanidade, é o dia da alegria, é o dia do repouso, é o dia da ressurreição. É o dia de fazer o bem. Saber escolher o que nós vamos fazer vale para o dia do Senhor, vale para tantas coisas em nossas vidas que exigem, pedem um discernimento cada vez mais claro. É a palavra de vida eterna. Amém.